Ali, as três gatinhas elegantes, o gato, cachorro e o elefante, na rua, que é você. Essa linha aqui, a gente está indo para a Nadia, saímos nesse dia lindo aqui em Portugal, passeando. E a bestalhada da minha esposa sempre fazendo gracinhas, né? Mas quem começou hoje, o gato, cachorro e elefante, viu? Olha, gente, bobagem pura. A estrada está linda. Você ainda pegou o melhor que você pegou a gata. Olha, sobrou. Olha, aqui os pinheiros. Você pegou o que é, gato? Eu sou cachorro porque eu morro. E você, Zé Linha, o que é, gato? Elefante. Não. Tchau. Mal, tarde.